A Polícia Civil do Estado do Piauí, através da Delegacia Regional de Oeiras, a 227 quilômetros de Teresina, prendeu uma mulher acusada de tráfico de drogas. Essa mesmo, lindona mesmo, vendendo. De acordo com a polícia, a traficante já estava sendo monitorada há vários dias. Maria de Souza foi presa na Avenida Antônio Tapeti, quando fazia a venda de entorpecentes em sua residência. Na casa da acusada, foram apreendidos 1.269 quilos de cocaína, 200 gramas de maconha e 50 gramas de crack. Maria foi encaminhada para a Delegacia Regional para os procedimentos legais. Está aí, Marcos. Muita droga. Infelizmente, essa droga já está migrando para o interior do Estado. Aquele sossego do interior praticamente não existe mais. Olha a quantidade de drogas. Balanço de precisão, caracterizando o tráfico de drogas. O problema estava bombando, hein? A loja estava vendendo muito, viu?